Cara, o Dorival é muito legal, né, mano? O Dorival é o cara mais humilde da história, né, o Dorival. Fantástico, cara. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou lá no programa da Globo e tudo mais, pessoal. Vamos ver aqui essa entrevista com ele. Pra mim, o Tite é um dos profissionais mais preparados, não só do país, como do mundo. É uma pena, talvez, não ter alcançado o meu sucesso na seleção. Eu sei que é um torneio e o torneio, de repente, você acabe tendo ali um desencaixe daquilo que você pensa. Mas é um profissional de altíssimo nível. É o melhor treinador do país e eu não tenho dúvidas que... Você é que considera o Tite o melhor treinador brasileiro? Não tenho dúvidas disso. Pra mim, ele terá material aí suficiente pra poder montar uma grande equipe. Como é uma grande equipe com esses jogadores que o Flamengo tem nesse momento. Volta a trabalhar em clube depois de sete anos, né? Sete anos. É muito difícil dar errado, né? Ah, pessoal, de um tempo pra cá, eu comecei a dar umas dicas de criação de canal, como você pode monetizar o seu canal. E eu reparei que tem muita gente com dificuldade de liberar a monetização do canal. Se esse for o seu caso, eu sugiro que você olhe aqui o primeiro link na descrição, nos comentários. Ou clique nesse QR Code, porque eu preparei uma aula 100% grátis, revelando todo o meu método de criação e monetização de canais no YouTube, tá? Mas enfim, bora voltar aqui pro vídeo. Eu acho muito difícil dar errado, porque o Tite é um grande treinador. Ótimo. Ah, perdeu duas Copas do Mundo. Cara, o Tele perdeu duas Copas do Mundo. 4 minutos. Era um treinador extraordinário. Você não pode balizar o trabalho, a avaliação sobre o Tite, porque ele perdeu duas Copas do Mundo. Prefiro olhar o que ele ganhou. O trabalho que ele fez em seis anos na seleção brasileira. E uma coisa que sempre foi uma questão, o relacionamento com os jogadores, o Dorival esteve lá, os jogadores adoram o Dorival e conquistaram títulos com o Dorival. Os jogadores gostam do Tite, os jogadores estão loucos pro Tite chegar, como estariam loucos se o Dorival fosse voltar pro Flamengo. Então, todas as pontas estão bem arrumadas nessa volta do Tite ao futebol e seu começo. No Flamengo, se vai ser campeão, se vai colecionar taças, é algo muito... Você não tem como ter essa garantia. É provável que ele seja campeão pelo Flamengo, mas você não tem como... O bancário, o futebol tem isso, cara. Como o Fluminense eliminou o Internacional na quarta-feira, você não pode garantir nada. Mas a garantia é que o Flamengo contratou o treinador certo pra esse momento. E que ele vai fazer um bom trabalho. Se vier título, se vem título, a gente não tem como garantir. Mas dessa vez, a diretoria do Flamengo acertou. Dorival, um comentário que eu fiz, gravei e disse várias vezes, é que mesmo vitorioso, você não começou o ano empregado. Quer dizer, o Flamengo decidiu trocar o seu comando, outros clubes optaram por caminhos diferentes. E ano que vem você vai começar o projeto. Eu imagino que seja um desafio que você queria também, né? Começar o ano, planejar o elenco, poder influenciar nas contratações. Que é muito diferente de pegar times, como você pegou no ano passado e nesse, no meio da temporada, não? Bem diferente. Eu acho que o grande diferencial da minha carreira nos 12, talvez 13 primeiros anos, foi justamente poder fazer a montagem dos elencos. E para isso, nós fomos, eu acho que, posso usar até a palavra especialização, porque é o que acontecia naquele instante. O próprio Vasco, quando nós assumimos... Foi, foi 200. Exatamente. Nós não tínhamos ali, olha, se não me falha a memória, 8, 10 jogadores no elenco. Eu peguei um esporte com 4 jogadores em 2005, em dezembro. Pô, eu queria ver o trecho que o Dorival fala sobre a diretoria do Flamengo, mano. A questão de você ter que entrar num clube que alguns a gente imagina e acredita e até vê que realmente tem uma filosofia já, uma forma de jogar, até culturalmente, né, ali do clube. E às vezes não é a sua. Como é que você faz isso para encaixar da melhor forma possível e para você entregar o melhor? Eu acho que isso daí é o maior desafio do profissional. Se ele chegar e demorar para fazer uma leitura, primeiro dos vestiários, e segundo, entender... Dos vestiários você diz do ambiente... Do ambiente, do dia a dia, de tudo aquilo que envolva a equipe. Se você demorar, você terá problemas. E segundo é conhecer a história do clube. Como é que ele não odeia o Flamengo, né, mano? Porque, sem brincadeira, ele é muito gente boa mesmo. Como treinador do Flamengo? Então, não tem entrevista marcada ainda. O elenco se apresenta na parte da tarde, mas como o Braz falou, o Tite chega pela manhã. Tite vai ser muito ativo, já, além dessas últimas duas rodadas, na reformulação do elenco para o ano que vem. Mas não tem ainda a coletiva marcada, anunciada, mas acredito, pelo habitual do Flamengo, é que seja ali por volta das 13h, 13h30, para a seleção mostrar ao vivo, né? Maravilha. Olha lá, Flamengo. Então, estamos contando com isso. Obrigado, Caê. Aquele abraço para você e até a próxima, amigo. Bom trabalho por aí. Ele falou o seguinte... Caraca, cara, muito doido aqui esse trecho da entrevista do Dorival. E, realmente, cara, se o cara fosse só um maluco de grupo, fosse só um paizão, né? As coisas não funcionariam, mano. As coisas não dariam certo lá para o Flamengo. Não teriam dado certo para o Flamengo no ano passado, né? Bem, boa tarde para o Flamengo. Bem, boa tarde para todo mundo. Bem, boa tarde para todo mundo. O Flamengo concluiu a negociação e o clube tem um novo treinador. Tite será o comandante da equipe Rubro Negra, a expectativa é que ele comece o trabalho já amanhã pela manhã no centro de treinamento Ninho do Urubu. Havia uma dificuldade na negociação porque o Tite prometeu à família que não trabalharia em 2023, mas foi demovido da ideia, aceitou o projeto já para planejar a temporada de 2024. Aliás, o contrato será assinado ainda hoje, até o fim do ano que vem. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, celebrou o acerto com o treinador. Eu acho que a gente tem que retomar a trajetória dos campeonatos que a gente ganhou aí há pouco tempo. E essa retomada e esse norte que a gente quer ter junto com o Tite, eu tenho certeza que isso vai. Quem começa a planejar um novo clube, um novo clube não, um novo departamento de futebol, um novo pensamento de futebol, uma nova comissão técnica é o Flamengo. A gente tem aspas do Marcos Braz, em entrevista ao GE, GE.com, vice de futebol do Flamengo. Olha aí, o Flamengo está muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação dele. Ele foi muito complacente, correto com a gente. Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e a um excelente final, obviamente se referindo ao técnico Tite, Marcos Braz, falando do acerto de Tite. Marcos Braz não tem vergonha, não tem nem, mano. Como o novo técnico do Flamengo. Ele tinha que dar uma sumida aí, só aparecer daqui a três anos. Em princípio é o cara certo, é o cara para botar água nessa fervura. O Flamengo precisa de um administrador, como era o Jorge Jesus. Se ele vai ter tempo, se a torcida vai ter paciência, se os resultados vão colaborar, se os dirigentes vão sair um pouco de foco para deixar o homem trabalhar. Em tese é um ótimo técnico, apesar da resistência da torcida rubro-negra. A torcida rubro-negra não gosta muito do estilo de técnicos como... Cara, ninguém nunca falou isso, mano. A torcida do Flamengo toda feliz lá com a contratação do Tite, né, cara? Eu não vi nenhum flamenhista reclamando. Muito pelo contrário. Mas enfim, pessoal, é isso aqui o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que você achou aí dessa confirmação e do que o Dorival falou sobre o Tite, fechou? Tamo junto então, pessoal.